Bom dia, boa tarde, boa noite aquaristas! Pessoal, ó, hoje esse aquário vai receber um novo peixe. Ó, eu fiz umas comprinhas aqui, ó. Isso aqui, vocês não vão saber agora o que que é. Ó, olha o tamanho da caixa. Se inscreve no canal, o próximo vídeo vai ser disso aqui, ó. Esse aqui é um enfeitezinho, que é pro negócio que tá aqui dentro. E aqui é umas mídias também pra esse negocinho que tá aqui dentro. Mas o vídeo de hoje é sobre isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Dá pra ter uma noção. Já já eu vou colocar nesse aquário aqui, ó. Esse aqui é nosso mini Jumbo, ó. Tem um peixe ali que eu esqueci o nome. Eu vou colocar aí o comentário do menino que finalmente descobriu o nome desse peixe. A única pessoa que eu vi que descobriu o nome desse peixe. Esse aqui é um lambarizinho. Talvez vou ter que tirar ele, não sei, tá? Falaram que ele briga com esse aqui. Briga não, ele belisca, né? Então já já vamos colocar esse peixinho aqui. Eu vou deixar aclimatizando um pouquinho, já que eu volto pra soltar ele. Beleza? Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Olha que peixe lindo. Vocês vão ver ele ali na aquário. Olha, ó. Aqui na minha cidade, eu paguei 75 nesse peixe aqui. Dá uma comentadinha aí quanto que vocês pagariam aí na cidade de vocês. Olha, ele tá meio com as barbatanas a minha comida ali, mas deve ser estresse. Porque ele já tá umas 8 horas dentro desse saquinho. Mas olha que peixe lindo, pessoal. Vou soltar ele ali pra gente dar uma observada melhor. Beleza? Vamos fazer a nossa soltura aqui, ó. No nosso aquário. Olha que peixe sensacional. Então é isso aí, pessoal. Ó, estamos aqui já dois dias depois. Infelizmente, nossa pirarara, pessoal, ficou com as barbatanas um pouco falhada. Mas isso aí não vai ser problema pra nós não. Beleza? Já já a gente vai fazer um tratamentinho nela. E ela vai ficar boa de novo. Beleza? Eu gravo pra vocês aí o resultado daqui uns dias. Tranquilo? Então agora, vamos lá que eu vou alimentar ela com alimento vivo, pessoal. Então, se inscreve aí no canal. Aqui, pessoal. Eu comprei essa porçãozinha de tenebro vivo. Paguei aqui na minha cidade, pessoal. 15 reais. Comenta aí quanto vocês pagariam na cidade de vocês. Beleza? Olha eles aí, ó. Tem aqui do lado um pedacinho de cana. Tá vendo? Que é com o que eles se alimentam. É... Cana... Cana de açúcar. Então vamos aqui jogar um pra eles comer. Beleza? Aí, pessoal. Vou jogar um aqui dentro. Olha só. Vamos ver quem vai comer. Ó, o lambarizinho já atacou. Já tá dando briga aí. Olha o tamanho do lambari, pessoal. Esse é um lambari rosa, tá? Ó, já engoliu já. Já tá na barriga. Vamos jogar mais um aqui, pessoal? Vamos ver quem que pega agora. Daqui a pouco eu vou jogar um montão, ó. Ó, o Jack Dance já atacou. Já comeu um. Olha que beleza, pessoal. Tem um ali no chão. Ninguém mexeu nele. Vamos jogar um tanto bom aqui. Ó, a pirarara. Começou a procurar já. Já sentiu o cheiro. Aí, tadinha, pessoal. Tá toda falhada, coitada. Ó, pessoal. Um, dois... Vamos colocar aqui um tanto bom já pra jogar pra eles. Três. Vocês vão ver eles atacando. Quatro. Vamos jogar cinco pra ficar bom. Vou pegar aqui. Cinco tenebra, ó. Vamos jogar os cinco de uma vez, ó. Vamos ver se a pirarara vai pegar dessa vez. Ó, ela já... Já tá ali, já. Já tá doida pra... Ó, ó. Ela passando por cima passou... Ó, já pegou um. Guspiu. Agora pegou, ó. Já comeu um. Vamos ver se ela vai... Tem mais dois ali no chão. Ó, ela tá de olho naquele ali. Tá só mastigando. Esse bigodinho dela, pessoal. Ó, pegou a outra. Ah, ela não é boba não, pessoal. Você vê, eu vou dar uma alimentaçãozinha boa pra ela. Já, já ela vai ficar... Vai se recuperar bem, pessoal. Eu faço um vídeo aí pra vocês. Como recuperar quando fica falhada as barbatanas assim. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou dar uma atualização nesse layout aqui. Mas por hoje é só. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.